E aí galera de Direito Constitucional, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma questãozinha da nossa revisão, já é a questão 70, olha, tanto de questão gratuita que nós estamos resolvendo, não é? O tema de hoje é Direitos Políticos e Partidos Políticos, quero convidá-los também a adquirir o nosso curso de questões de Direito Constitucional, são mil questões segmentadas e comentadas em vídeo. Para você adquirir o curso é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos para a questão de número 70, foi cobrado no concurso da Prefeitura de Petrolina. Veja, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta acerca dos direitos políticos e dos partidos. Letra A. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes com sanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção do Presidente da República, de governador do Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A letra A está verdadeira? Fala sobre a ineligibilidade reflexa prevista na Constituição Federal no artigo 14, parágrafo 7º. B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor no exercício seguinte em que tiver sido publicada. Não, porque essa letra B fere o princípio da anualidade eleitoral prevista no artigo 16 da Constituição. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação, mas somente se aplicará à eleição que ocorrer após um ano da data da vigência. Então, entrará em vigor no exercício seguinte? Não, entra em vigência na data da publicação, mas o efeito é depois de um ano, tá? C. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Letra C está corretíssima, fala sobre a questão da desincompatibilização que deve ser realizada. Artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. D. São inelegíveis os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos, e os analfabetos. Verdadeiro também. Artigo 14, parágrafo 4º. E. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Muito bem. Os estatutos são registrados no TSE, segundo o artigo 17, parágrafo 2º. E a aquisição da personalidade jurídica é feita no cartório civil de registros de pessoas jurídicas da capital, Distrito Federal. Tudo bem? Gabarito, então, como estávamos buscando a incorreta, é a letra B. A gente fica por aqui. Se ficou com dúvidas, não se acanhe, mande ela para o nosso e-mail. Bons estudos e não deixe de curtir o vídeo. Tchau, tchau.